A população de Xandas Caldeiras na Ilha do Fogo poderá beneficiar de um centro de saúde nos próximos tempos. Uma garantia dada pelo governo durante a inauguração do complexo educativo da localidade. Segundo o governante, a intenção é colocar Xandas Caldeiras com uma circular, que é importante para a valorização do património, mas que é importante também para uma boa gestão de risco desta zona vulcânica. Diz ainda que investimentos já estão sendo feitos nas redes técnicas de eletricidade e de água. A eletrificação das casas das pessoas diz que está a depender apenas da instalação dos contadores, o que deverá acontecer em breve. O primeiro-ministro apontou ainda a disponibilização de lotes de terreno para construção em condições de organização e de planeamento adequado, preservando o ambiente, mas também os investimentos na prospeção de furo para aumentar a mobilização de água. O mesmo apelou às pessoas a fazer uma boa ocupação do espaço e relativamente às casas que estão construídas para se fazer um esforço para o revestimento, porque a sublinhou, o bonito valoriza e fica enquadrado no ambiente. Sintetizou que é preciso terem atenção, porque há um limite no número de edificação e este limite está estabelecido no plano por questão de riscos.